Eu to brincando de Minecraft na vida real Vou matar o creeper ali Mamãe me deu um susto de novo, até a mamãe tá no Minecraft Matei O que que acontece se eu apertar aqui? Sai daí, mãe Vou apertar aqui Ah, Vinícius, não começa Ah, não, eu vou ter que ultrapassar Eu vou ir por aqui, vou ir pra ele ali ali assim Vou ir assim Peraí, tá ali Eu sou burro Não Peguei Meu Deus Vou matar a parede Nem existe parede Hã? Creeper Morreu É É o Ender Dragon Então Eu vou vencê-lo Eu vou vencê-lo Eu não Eu não pude vencê-lo Pois é, eu morri Ai meu pé Eu vou pegar uma madeira gigante Ah não Não grava isso não Não grava isso não, Vinícius vai pra lá Tô 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 Tô